Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando a sexta-feira aqui, sextou com vocês, sextou com quem? Com o Ramon, melhor que isso impossível, né? É, o Raça tá muito bem também, mas falando aqui do Ramon, muito legal ver, olha só, quem repostou o Ramon aqui, o perfil do Mr. Olimpia, e era uma reclamação persistente dos fãs brasileiros, o Ramon nunca é repostado pelo Mr. Olimpia, os caras tão fazendo vista grossa, tão ignorando o Ramon, Na verdade, é apenas o perfil do Mr. Olimpia, não quer dizer que são os dirigentes do Olimpia ali, que é a arbitragem do Olimpia, mas é claro que de uma forma ou de outra, o que tá sendo postado ou repostado no perfil do Olimpia, meio que expressa ou reflete a opinião do Olimpia E agora o Ramon tem sido repostado por lá com mais frequência, a última vez foi hoje, os fãs brasileiros vão à loucura, quase 40 mil curtidas já, o Flex Wheeler, lenda do bodybuilding, comentou aqui, falou assim, uau, pois um foguinho, um foguinho é pouco, hein, Flex, o que é isso, hein? Os fãs respondem aqui, sempre muito obrigado pessoal que me marca, o Romeu, o Inconstrução, agradeço, cara, vocês não tem ideia do quanto a participação de vocês ajuda o canal com os tópicos aí, com as marcações, com os inbox, então, obrigado de coração pra vocês que ajudam e sempre me marcam E a gente percebe que a participação brasileira aqui, ó, com o Mesaque, o Lucas, o Gorgonoide, cara, a galera com o dinossauro aqui, vários, ó, aqui sim, hein, Savião? Cinco foguinhas aqui, um troféu de dinossauro, hein? Isso é muito interessante, isso é muito legal, é muito bom pro Ramon, muito bom pro Brasil, mas guardem essa postagem aqui, fiquem ligados no próximo vídeo de hoje que eu vou falar de uma outra postagem do Ramon e um outro tipo de recepção com a qual ele foi recebido E eu queria aqui, rapidamente, agradecer a Growth, nosso patrocinador, que permite que eu faça tanto vídeo pra vocês, que me dá liberdade, que me dá condições de produzir, de pesquisar e poder fazer tanto vídeo assim com tanta informação Então, sempre que for comprar Growth, use o meu cupom, o cupom SHAIN, se ajuda muito a gente, você apoia quem apoia o canal e sempre lembrando aí, ó, o Whey Pro tem isolado 90%, excelente custo-benefício, isolado de excelente qualidade Melhor até que alguns preços de Whey concentrado do mercado, então corre agora lá, gesuplementos.com.br, garante o seu e o meu cupom, o cupom SHAIN Falando agora um pouquinho sempre aqui do Fabricião, né, cara, e como sempre aqui o bingo do SHAIN e Fabricião, cara, a galera sempre pede que eu falo, né, o Fabricio ele tá cada vez maior, meio cada vez mais largo E o Fabricio tá tão largo que é mais fácil pular por cima que dar a volta, né, a galera adora que eu falo isso Só falo porque é verdade, o bicho tá gigante, o bicho tá secando, ele tá muito ansioso pra competir aí, saiu um vídeo no canal da Growth, montando na Growth TV O Léo Estronda falou com o Fabricio, conversou com ele, desafiou aí o Fabricião Então o Fabricião vai competir pelo menos três vezes aí esse ano, antes do Olimpia Eu torço muito por ele, acho que é um físico muito competitivo, tem muito a ver ainda mais com o SHAIN, claro, ele tá conseguindo tão boas colocações É um físico ali com um frame um pouco mais baixo, mais volume Eu creio que é um shape que quando os árbitros americanos virem, eles vão logo aí se ligar e vão chamar atenção Então a gente continua acompanhando aqui bem de pertinho a preparação do Fabricio pro Chicago Pro daqui seis semanas Esse é o Eli Fibrado, que vai competir daqui umas semanas também no Expo Super Show, na Classic Physique É a minha aposta aí pra ser uma das surpresas, o bicho tá bem demais, tá evoluindo Como vocês veem aí, o Eli, o coach dele é ele mesmo, ele falou assim, com muita vontade, muito seguro de si Que tá conseguindo fazer uma boa evolução e o físico dele tá mostrando isso, né pessoal Então é sempre interessante, a gente fala muito da galera que tá no topo, mas é sempre bom lembrar que tem gente muito boa, gente excelente Na verdade, como o Eli, que tá vindo de baixo aí, galgando suas posições e que em breve vai conseguir títulos aí, grande destaque Falando aqui em grande destaque, né, o Horse postou um storyzinho agora respondendo pergunta Perguntaram assim ó, qual foi o maior peso que levantou no leg press? 900kg pra 5 repetições Ele postou aqui no storyzinho, olha só, meteu a faixa no joelho ali pra segurar um pouco O Johan do lado, 900kg ali, desceu, trava de segurança Interessante, interessante, peso pra caramba E a gente falou ontem aqui do caso do Sérgio Oliva comentando lá no Horse Eu também deixei lá minha opinião, se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo Corre lá pra assistir, mas a grande discussão é essa O Horse deve realmente ir pra Open, deveria, não deveria O que será que ele pensa disso? Ele respondeu aqui nesse story, olha só O potencial do Horse é muito grande, ele vai se dar muito bem na Open, vai se dar bem na Classic Vai, mas na Open ele vai se dar muito bem também Pode ser um dos caras que muda o jogo, a gente percebe aí, Flores 24, não quer dizer, ele já pensa realmente nisso Ah, tá se achando, quinto lugar, não sei o que Ele tem que acreditar nele, ele tem que falar, ele tem que pensar Se ele também não for competir pra pensar em ficar em 15º, ele não deve competir E de acordo com o atual cenário do fisiculturismo da Open, de quem vem competindo Top 5 em 2024, cara, não sei se é algo tão absurdo assim E um dos caras que vai enfrentar o Horse daqui algumas semanas no Expo Super Show É esse cara aí, ó, o Gabriel Zancanelli Ele mostrou o físico dele ontem, mostrou ali de frente, deu uma voltinha agora Vai mostrar as costas, o Zancanelli tá enorme, tá gigante As costas dele avançaram bastante, aumentou em espessura, aumentou em largura E a gente sabe que costas são um ponto forte, são um ponto chave aí em qualquer categoria de fisiculturismo Na Classic também As poses de lado do Zancanelli também são muito boas Então vai ser uma grande batalha de Zancanelli versus Horse ali Que vai ser um show à parte Que é o desafio que um fez com o outro, teve a aposta que eles fizeram O Zancan já vem competindo na Classic, já tá acostumado a bater o peso Já vem fazendo isso, já tá conseguindo encaixar o físico dele com esse peso Pro Horse vai ser a primeira vez, então o Zancanelli pode ter alguma vantagem nisso Mas eu quero muita opinião de vocês nesse shape absurdo aí do Zancanelli Em quem vocês acham que vai ganhar essa batalha Zancanelli versus Horse, coloca aí pra mim nos comentários Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês Valeu!